Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Por que que o Patife sumiu? Sim, a resposta está aí na frente de vocês, é porque eu estou jogando The Last of Us 2. Nossa, Patife está jogando agora? Não, porque eu não posso ainda, a gente ainda está sob embargo. Recebi o jogo já faz um tempo. Muito bom, muito bom, mas eu não posso fazer um review, tá? Eu não posso falar nada, eu não posso falar sobre história, eu não posso falar sobre nada. Eu posso fazer um pouquinho, no caso eu posso fazer as minhas primeiras impressões, como o nome fala. Que é aquilo que eu peguei, joguei e fiz as primeiras impressões. Bom, e eu vou aproveitar e falar também sobre planos. E o que você precisa para começar The Last of Us 2. Porque The Last of Us 2 vai cair o embargo aqui, junto para você que quiser o jogo. Então quem vai jogar, eu acho que é legal que você esteja preparado. E você que vai assistir a série, que vai começar aqui no canal no dia 18, às 9 horas da manhã, também esteja preparado e saiba mais ou menos o que você tem que fazer. Bom, em resumo é isso, eu sumi por causa disso, eu não estava nem fazendo live por causa disso. Porque a primeira impressão que eu posso falar do jogo é que, quando você pegar esse jogo, você não quer parar de jogar ele por nada, tá? O motivo, eu falo no review. Mas a real é, você vai botar esse jogo no seu videogame e você não vai querer parar de jogar ele por nada. Você vai começar a assistir a série aqui no canal, que vai ser formato Patflix, você vai querer assistir ele completo, tá ligado? Então, a parada é essa, essa é a primeira impressão que eu vou dar. Primeira impressão, graficamente ele é maravilhoso. Primeira impressão, a jogabilidade é igual ao The Last of Us 1. E aí que vem o meu maior conselho para você, que é jogar The Last of Us 1. Vocês estão vendo aí o que eles já mostraram no Stage of Play, só para não ficar sem nada na tela enquanto eu vou falando com vocês, certo? Mas, coisas que vocês precisam saber então, que eu acho que é o ideal para que vocês se preparem para o The Last of Us 2. É isso, se você vai assistir um streamer, alguma coisa, ou se você vai jogar o jogo. Primeiro de tudo que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, começa a série de The Last of Us 1 aqui no canal. Porque eu não lembro se eu zerei o The Last of Us 1 aqui no canal. Então, de qualquer maneira, eu zerei, joguei a versão remaster no Playstation 4, gravei para vocês tudo, dividi em episódios, que vão acabar exatamente no dia 17. Um episódio por dia, até o dia 17. No dia 17 sai o último episódio, e no dia 18 a gente começa The Last of Us 2. Você precisa jogar, ou ter jogado, ou assistir o The Last of Us 1, tá? Você precisa saber o que acontece. Por quê? Para você ter o envolvimento emocional mais profundo com o jogo, tá? Esse é o único motivo. Ah, Patifer, não joguei? Preciso jogar? Não, mas é legal que você saiba que você tem a noção do que aconteceu, que você tem a noção do universo, porque tem muita referência, e muita referência pequena, que vai transformar a sua experiência no The Last of Us 2, que já vai ser incrível, em algo ainda melhor. E quando eu digo referência pequena, é tipo uma conversa, um diálogo que eles vão ter numa caminhada. Coisinhas desse tipo influenciam muito no seu entendimento do game. Você tá vendo aí uma gameplay furtiva da Ellie. Como eu falei, eu não posso falar muita coisa da história, então você não precisa se preocupar com spoiler. Falando de spoilers, outra coisa. Vai ter muito spoiler. No primeiro dia vai ter muito spoiler na internet, tá? E a galera da internet, normalmente, principalmente aqui no YouTube, coloca muito spoiler em thumb, em título e tudo mais. Eu tomei uma precaução extrema pra não colocar spoiler nem no título, nem na thumb, nem no dos vídeos. Mas aí eu preciso da ajuda de vocês, pra que vocês acessem o vídeo, deem like, comentem e tudo mais. Porque a real é que o cara que coloca o spoiler na thumb, no título, ele ganha muito mais viewer do que o contrário. Então eu peço muito essa ajuda pra vocês. Porque, na real, eu quero preservar a experiência de todo mundo, mas eu sei que vai ter muita gente que vai colocar spoiler na thumb, no título no primeiro dia, tá? E provavelmente não da galera que recebeu antecipado, mas é porque o embargo cai no mesmo dia que o jogo lança disponível lá na Nova Zelândia. Ou seja, ele vai estar disponível antes em outro país do que aqui. Porque, se não me engano, no Brasil ele vai liberar só dia 19, alguma coisa assim. Então, mano, a partir do dia 18, fica muito ligeiro, tá? E essa acho que é outra dica que eu preciso muito dar pra vocês com relação a isso. Porque o spoiler pode estragar a sua experiência, tá? Fica muito ligeiro, muito, muito, muito ligeiro. Vai ter thumb, vai ter título, vai ter tweet, vai ter muita coisa. Como eu falei, vocês estão vendo aí um pedaço da gameplay que rolou no State of Play. Eu vou deixar... Aliás, eu sempre esqueço os links, né? Então faz o seguinte, você já pode depois procurar State of Play The Last of Us 2, porque vai ter mais coisa dessa gameplay que vocês estão vendo aí, essa gameplay furtiva da Ellie entrando nesse lugar pra fazer alguma coisa. Não posso falar muita coisa. Mas é um momento muito incrível. Enfim, então as dicas eu acho principais pra você antes do The Last of Us lançar são essas. Jogue um, conheça um, assista um, tá? Muita gente vai streamar. Eu vou começar aqui amanhã, às 11 horas da manhã, um episódio por dia. Então, eu acho que o ideal é que você fique de olho em tudo isso, tá? A minha visão do jogo mudou muito. Ah, Patife, eu zerei há seis anos atrás. Você acha que eu deveria jogar de novo? Sim, eu acho que você deveria jogar de novo, tá? Porque a minha visão mudou muito do primeiro jogo, tá? A minha concepção de mundo, muita coisa mudou. Então, eu acho que compensa muito você reviver aquela experiência pra deixar afiado. Eu estou muito grato de ter tido essa ideia de... Foi inscrito, inclusive, me mandou no Instagram. De ter pensado nisso, né? Do inscrito ter falado isso, eu ter pego essa ideia de realmente jogar antes. O que muita gente vai fazer isso? Compensa muito. Então, façam, tá? Assistam e joguem. E a segunda dica é essa dos spoilers. Tem que ficar bem ligeiro. Tem spoiler muito early game. Se você tomar um spoiler pro outro lado, não fica chateado, tá? Não vai estragar a sua experiência do jogo. Posso garantir isso pra vocês. Mas, de todo jeito, se vocês conseguirem fugir dos spoilers, melhor. Tá bom? Então, cara, essas são as principais dicas que eu posso dar pra você se preparar pro The Last of Us 2. E o meu canal vai estar aqui te preparando com The Last of Us 1, tá bom? Então, não perca a chance. E aí, a gente tá vendo um pouco da gameplay. E, como eu falei, eu não posso analisar nem nada. Não vou dar muito review. A Sony foi bem restritiva, mas foi muito legal. Inclusive, tenho que agradecer muito a PlayStation por ter liberado o jogo tão antes pra gente preparar o conteúdo. Eu tô preparando muita coisa pra vocês. A gente vai... O review só vai sair depois que eu zerar. Então, o review com spoilers vai ser depois que eu zerar. E a gente vai ter muita coisa analisando a história, o universo, os personagens também tem um plano bem legal. Tudo isso eu vou ter tempo bastante pra preparar, mas eu conto muito com o feedback de vocês. Como assim? Então, eu quero que vocês venham, que vocês deem comentários. Eu vou usar bastante a aba de comunidade aqui do YouTube. Eu vou usar bastante minhas redes sociais. Pra gente conversar sobre coisas relacionadas ao The Last of Us que gerem conteúdos extras de ampliação de universo. Porque o universo de The Last of Us é muito gigante. E outra dica que é bem interessante de eu dar pra vocês sobre o The Last of Us é a questão da ambientação. Quando você for assistir o The Last of Us 1, se você escolher assistir no meu canal, eu analisei muita ambientação. Porque a ambientação do The Last of Us, ela traz muita coisa... Ela conta muita história. O ambiente conta histórias. Então, eu acho que é bem legal se você tiver a oportunidade de assistir por causa disso. Mas, preste muita atenção na ambientação do The Last of Us 2. Porque está incrível, assim como foi no 1. Tá bom? Essas são as dicas. Vai ter muito conteúdo aqui no canal. Eu acho que já está chegando. Eu tenho até um trecho do qual eu posso mostrar aí. Então, deixa eu ficar de olho. Ah, não, Thay. Mas eu acho que... Ah, não. Eu sei qual que é o trecho que é. Então, daqui a pouco eu vou ter que parar. Mas, como eu falei, você pode procurar o State of Play do The Last of Us 2. E você vai conseguir assistir tudo isso que você está vendo em mais detalhes. E também com comentários dos produtores e tudo mais. Estou de volta. Estou de volta com o YouTube. Estou de volta com lives. Minha vida está de volta, felizmente. Mas, a partir de amanhã, tem The Last of Us 1 aqui no canal. E eu acho que, enquanto estiver rolando The Last of Us 1, vai rolar outros conteúdos ao longo do dia e tal. Mas, a partir do dia 18, é só The Last of Us 2 no canal. A gente tem a gente cobrir tudo. Tá bom? Canal, lives e tudo mais. Eu acho que vai valer o hype. Vocês vão entender o porquê. Desse trecho, gente, eu não posso mais mostrar. Então, é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Vocês são incríveis. E eu não nego a minha extrema expectativa para a gente ir para esse game. É isso, meus queridos. Um beijo. Espero vocês aqui amanhã. Os horas da manhã para o vídeo da The Last of Us 1, hein? Tamo junto. É nóis. E tchau. Tchau. Tchau.